Gente notável, nosso programa semanal aqui pela TV Franca, canal 23 e 523 da NET, está no ar. Hoje temos jantar dos parceiros da Noite das Celebridades, ainda mais entrevistas, também a PAI falando sobre festa de San Genaro com o presidente Agenor Gado, Labor Gata, italianíssimo restaurante da cidade, os parceiros de toda semana, é claro, né, Grelha de Fogo, Barra de Saia Moda Feminina Infanto Juvenil, Rafa Super Varejão e Magazine Luiza da Estação. Então, fica comigo aqui, tá bom? Reservei um espaço muito especial no programa hoje para falarmos sobre a PAI. Saudade que eu já estava, viu, Agenor, porque desde o leilão, né, eu não venho aqui para visitar o presidente e para a gente fazer aquele balanço que nós fazemos sempre e também contar sobre as novidades, né, porque já vem evento bom por aí. E aí, 35ª edição da festa de San Genaro, 35 anos, meu amigo, olha, uma vida, hein, tudo bem? Oi, El, tudo bem, realmente são muitos eventos, né, após dois anos de pandemia, a gente está ansioso, uma grande expectativa, que a gente realize uma bela festa de San Genaro, para que todos voltem a estar conosco na nossa praça de eventos. São várias barracas com massas, carnes, né, espetinho, porções, a famosa fogasa. Então, a gente está preparando com muito carinho para que a gente realize um ótimo evento e consiga recursos para a nossa instituição. Isso aí, bom, gente, então, além das 18 barracas, né, 18 pratos diferentes que serão servidos, aqueles pratos que lembram Itália e tudo mais, tem ainda as atrações no palco, né, os shows, bastante show, né, Agenor? Sim, tem os meninos da PAI e tem todos os artistas da cidade e de região, que cantam, que dançam, que fazem apresentações no palco, então o palco vai estar sempre tomado com alguma atração artística, né, e a festa, para não esquecer, né, vai ser no mês de setembro, e a festa acontece no dia 15 ao dia 18, quinta, sexta, sábado e domingo. E é a primeira semana, né? E a segunda semana é de 22 a 25, quinta, sexta, sábado e domingo. Assim como no leilão, a San Genaro também tem os espaços, que são vendidos cotas de patrocínio, diversas cotas, diversas opções, então se você tiver interesse, empresário, meu amigo que esteja nos assistindo, está aí na tela o contato da Corina, né, que é a responsável por essa comercialização, fale com ela e não fique de fora, né, Agenor? Exatamente, é uma festa que a gente faz com muito amor, com muito carinho, e você colocando a sua marca, da sua empresa, ajudando a nossa instituição, você está ajudando mais de 1.200 usuários diários da nossa APAI. Então, o convite fica feito de 15 a 18 de setembro, depois de 22 a 25 de setembro também, aqui no Espaço de Eventos da APAI, uma estrutura sensacional, é montada para receber coberto, com toda a estrutura mesmo para receber bem vocês, tá? Grande presidente Agenor Gado, seja sempre bem-vindo ao programa, estamos à disposição sempre. Nós vamos voltar ao assunto aqui, vamos falar mais sobre San Genaro, até o dia de 15, vamos deixar vocês, assim, bem informados de tudo que vai acontecer nessa grande, esperada festa. Estava com saudade? Eu também estava, então vamos! Mais um parceiro da Noite das Celebridades, que não me abandona nunca, que é o Brubos Bartenders, né, do Bruno Pereira, esse menino que eu acho um encanto, ele é de uma competência, de um dinamismo, de uma educação, sou fã dele. Esse ano ele está numa temporada no Cruzeiro Marítimo pela Europa, buscando novidades para o seu trabalho aqui em Franca, mas a Vânia, toda bonita, elegante, esteve lá representando o filial, recebendo o troféu em nome dele e comandando a equipe lá de bartenders, que foi um sucesso, né, Vânia? Que equipe firme, você comandou bonito, hein? O Bruno tá orgulhoso, hein? Com certeza! Eu queria agradecer mais uma vez a nossa parceria, foi uma festa incrível, uma noite maravilhosa, e estamos aí, sempre com essa parceria, espero que a gente sempre esteja junto, e eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar. Eu que agradeço, Vânia, porque o que vocês trabalham bonito nos meus eventos, todo mundo elogia, todo mundo elogia os drinks, todo mundo elogia a equipe, isso é muito bacana, porque isso faz parte do sucesso da festa também. Então, assim, eu tenho que agradecer muito publicamente ao Bruno, em primeiro lugar, porque ele é um grande parceiro, você que representou ele este ano, e deu tudo tão certo, né? Foi todo mundo tão bem servido, todo mundo elogiando os drinks e tudo mais, e eu quero muito que as pessoas que estão nos vendo, que estão programando suas festas, que contratem o Brubos Bartenders. Vale a pena, vocês sabem que quando eu indico, é porque é bom mesmo. Eu e o Brubos, a gente não tem erro, você contratou, deu tudo certo. Conta pra nós o telefone de contato, se alguém quiser contratar, como é que faz? Sim. Então, se alguém quiser contratar ele, pode contratar ele pelo WhatsApp, até mesmo ele fora do Brasil, ele responde, ele conversa com os clientes, o telefone dele é 16 99264 4350. Certo. Brubos Bartenders, ou então fala com a Vânia por aqui também, ela já ensina os caminhos, o caminho das pedras, né? E tudo dá certo. Só não deixa de contratar o Bruno, o Brubos Bartenders na sua festa, porque você vai ver que brilho que vai ser, vai ser um brilho a mais no seu evento. Vânia, obrigado pela participação na festa, obrigado pela presença aqui hoje, e estamos juntos aí nas próximas. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos juntos, e eu só tenho a agradecer, gratidão por tudo mesmo. Vocês são muito queridos. Jantar dos parceiros, aquilo me fez paz. Laborgata Express, italianíssimo da cidade, como eu sempre digo, né? O restaurante que nós apreciamos tanto, as pessoas de bom gosto apreciam, claro. E olha, gente, que coisa boa eu vou estar aqui para nós contarmos sobre a movimentação que a Marilisa está promovendo aqui a partir de quarta-feira, né? No jantar, tudo de bom, a mesa está linda, como sempre, aquele capricho. E essa mesa linda que vocês estão vendo aqui, é a mesa que vocês participam dela quando pedem esses pratos. Uma mesa decorada, uma mesa bem posta, é a magia do Laborgata, né Mari? Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui novamente, isso mesmo. Nós estamos com novidades quentíssimas, que todo mundo já está amando, que a gente vai contar aqui tudo no seu programa. Eu amei essa programação. Vamos começar por quarta-feira. O que acontece aqui na quarta? Isso mesmo, quarta-feira é o dia do Camarão Internacional, que é a paixão de todo mundo, que está aqui do meu ladinho, que a gente vai saborear daqui a pouco. Eu ponho para vocês verem o tanto que está, puxadinho no queijo cremoso. Tem a batatinha palha que acompanha. Ele é um valor os outros dias, mas na quarta-feira ele está por R$ 99,90. Então, está aqui nosso lembretinho aqui na nossa plaquinha. Todo mundo que vier também, está deixado para todo mundo compartilhar na quarta. Olha, gente, esse prato que duas pessoas comem muito bem, ele serve muito bem duas pessoas, por R$ 99,90 é só aqui no Laborgata. Tem restaurantes famosos por aí que fazem esse Camarão Internacional, mas não chega aos pés do que nós comemos aqui em Franca, né Mari? Então, a gente está com a promoção agora na quinta. A gente está com a promoção de 20% de desconto nos vinhos, rótulos nacionais e rótulos importados, e também desconto de 20% nas nossas entradas, porque é justamente uma entrada para acompanhar um bom vinho. Tem duas sugestões aqui hoje, né? Isso mesmo, duas sugestões de entradas maravilhosas. Eu sei que você já quer comer uma ali. A nossa burrata tradicional, italianíssima, como você diz, ela vem acompanhada de um tapenade de azeitona preta, tomate seco, nosso famoso pesto aqui, a torradinha e a burrata é uma das opções. A outra temos a nossa brusqueta, aquela ali é novidade, a brusqueta de parma. Ela é rúcula com creme cheese, tomate confitado e aquele parma saborosíssimo. Além delas, tem todas as outras, a casquinha de parmesão que voltou para o cardápio, a burrata gratinada que é novidade, a brusqueta tradicional, enfim, várias entradas para você saborear um bom vinho ainda com desconto. Nossa, é bom demais isso na quinta-feira, tá bom? O vinho, né? A promoção do vinho é 20% agora sexta e sábado. Ai, Mari, aquele espetáculo, né? Isso mesmo, na sexta e no sábado, está aqui na plaquinha também. É, voltou a nossa massa, né? O nosso grana padano ao vivo, que todo mundo pedia, todo mundo falava que o feito lá dentro durante a pandemia não era o mesmo sabor de feito dentro do queijo. Então, o chefe, todas as sextas e sábados, está aqui no salão fazendo ao vivo, seja ele só o grana, seja para acompanhar o filé, com camarões que eu sei que você ama, com filé mignon. Então, um espetáculo à parte, tanto de sabor, quanto de vivenciar a experiência, né? São novidades do Labor Gata, de quarta a sábado, você tem essa movimentação toda aqui, começando pelo camarão internacional, passando pela promoção dos vinhos, entradas, depois o grana padano, tudo de bom. E no dia a dia, tem o almoço executivo aqui, que é de segunda a sexta, sábado e domingo, pratos especiais, a la carte, né? Isso mesmo, a gente continua com o nosso cardápio inteiro, não é só a promoção no dia, né? A promoção é algo a mais, que a gente colocou o nosso cardápio, nossos pratos, que nossos clientes amam, continuam normalmente todos os dias de segunda a domingo, com o nosso delivery lá no nosso site, laborgata.com.br, com nossos pratos, com ofertas também. Segunda a terça, tem umas ofertas especiais no delivery e a casa. Lembrando, a casa, camarão internacional na quarta, o vinhos e entradas com 20% na quinta, sexta e sábado, grana. Então, tem para todos os gostos. E aqui, domingão, né? Todo mundo aqui, família, almoço e jantar, com nossos pratos especiais do la carte. É isso aí, se você quiser fazer uma reserva, um evento corporativo, um evento familiar, o telefone está aqui, fala com a Mari, que ela reserva para você, ela tem outras opções também, se quiser uma coisa mais ampla e tudo mais. E o Laborgata, vocês sabem, fica aqui na Major Claudiano, esquina Consumão Caleiro, esse charme, né? Essas esquinas charmosas, esses restaurantes tão charmosos, que eu amo tanto. Mari, parabéns por essa maravilha toda que você oferece no dia a dia, para as pessoas de bom gosto, de franca e região, porque eu sei que muita gente da região vem para cá também. Isso mesmo, a gente proporciona o melhor da culinária, com a especialidade italiana. Estamos aqui para bem atendê-los, atendimento de primeira, comidas deliciosas, então, para passar momentos agradáveis. É isso aí, Laborgata Express. E aí, Música 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 Barra de saia, a Ildinha aqui comigo pra nós mostrarmos hoje mais um pouquinho da coleção Primavera, encantada, ai que beleza, tá tão lindo né, Ilda, tudo aqui, cada vez que eu venho aqui eu vejo mais cores, mais neons, mais alegria e a meninada ama, tudo bem? Tudo bem, Uel, você? Então, né, coleção linda, né, nós já começamos a falar dessa Primavera, né, hoje a gente vai mostrar uma linha que acabou de chegar, a linha do Snoopy, né, também super neon, né, a gente tá mostrando aí pra vocês, tem conjunto que já vem com acessório, que é uma pochete linda, né, que vocês vão adorar. Nossa, tô vendo aqui, que belezura, esses acessórios, eles dão um up, né, no look e a meninada ama de paixão, as tiaras, por exemplo, olha só as opções, né, Ilda? Tem, tem todos os nossos acessórios agora combinando com os looks, então assim, a menina vai sair daqui já prontinha, né, os laços, as tiaras de florzinha em neon, gente, tudo de bom, então assim, tem que ter no seu guarda-roupa. É verdade, agora ó, esse personagem que a meninada ama, quem não gosta do Snoopy, né, conta um pouquinho. Então, gente, Snoopy agora voltando, né, nessa coleção de Primavera, né, então assim, vocês vão se apaixonar, como a gente tá aqui na loja, a coleção tá linda, hoje a gente tem esses dois modelos com saia e short, e o com shortinho, ele vem com a blusinha que já vem com capuz também, gente, tudo de bom. É isso aí, e o jeans, né, o jeans não sai nunca, né, tá sempre vindo e vindo com tudo aí nas estações todas, agora eu convido a todas pra que venham minhas amiguinhas, mamães, tragam as filhinhas aqui pra escolherem os seus looks tão lindos, tá chegando toda semana, daqui uns dias terá festa aqui pras clientes, né? Exatamente! Aguardem, estamos organizando tudo pro nosso lançamento, a gente vai contar aqui pra vocês em primeira mão. É isso aí, ó, então aguardem, vai ser agora em setembro, a grande festa de lançamento da novíssima coleção Primavera Encantada, aqui da Barra de Saia. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, muito mais pra deixar a sua filhinha linda, minha amiga, você encontra aqui na Barra de Saia, que fica na Campos Salles 2083, estacionamento aqui na frente, atendimento nota mil, a Ilda negocia fácil com você aí no cartão, né, Ilda? Isso mesmo, no cartão a gente parcela, não tem juros, se for à vista tem um desconto muito legal, então, assim, estamos esperando vocês. É isso aí, e tem banquinha de promoção aqui também, hein? Sempre tem um espaçozinho pra aquela promoçãozinha que eu sei que as clientes amam tanto, então venham todas pra cá e façam ótimas compras na Barra de Saia. Rafa, super varejão, três lojas em Franca, o completíssimo da cidade, claro, Dani aqui comigo pra gente contar um pouquinho hoje de um setor que eu amo, e vocês também, que é churrasco, né, o setor de churrasco, feriado chegando, muita gente vai pra rancho, muita gente vai pra chácara, vai emendar, porque ele vai dar uma emendinha gostosa aí, e por isso a gente tá sugerindo esse setor, né, Dani? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, gente. Isso mesmo, né, Uel? Ideia sua, sugestiva, né? Isso, esse setor que é uma delícia. Isso, gente, só delícias você encontra aqui. Bom, aqui tem tudo pro seu churrasco, as entradinhas, os temperos e tudo mais. Aqui as bandejinhas que eu amo, que também facilita a vida da gente no dia a dia, e pra quem vai pra um rancho, pra uma chácara, né, Dani? Sim, e nosso auto-serviço que ajuda, praticidade, e todos os dias embalado fresquinhos, né, esse auto-serviço que tem tudo, rocambole, espetinhos, almôndegas, almôndegas, as linguiças, é a nossa praticidade da correria do dia a dia. Ó, tem pão de alho também aqui nesse setor de churrascos. Agora, gente, do ladinho aqui tem os congelados, né, pra você que quer aquele peixe, aquele camarão, né, Dani? Sim, o nosso salmão, a nossa linha completa da ilha, é o auto-serviço também da nossa ilha de congelado, as batatas fritas, ervilhas, o nosso empanados, a nossa parte de congelado, né, que é os clientes que estão mais na correria, que vem na nossa parte de congelados e embalados. É isso aí. E aqui do ladinho, açougue, claro, com todas as opções de carnes pra vocês que queiram aí levar a sua carninha pra aquele churrasco ou para almoço, jantar e tudo mais. Isso tem nas três lojas, tá? Aqui no Ângela Rosa, lá no Jardim Francano e na Ponte Preta. Esses setores integrados aqui que você encontra tudo pra passar o seu feriado esticado bem gostoso. Agora, tem todas as outras opções, hortifruti, né, tem também a parte de mercearia, os grãos, que eu amo tanto, aquela parte natural, tudo, tudo aqui no Rafa, né, Dani? Tudo completo. E também uma dica, gente, quem quiser já a sua carne temperadinha pra não dar dor de cabeça, né, adiantar o seu churrasco do rancho, ou em casa mesmo, com os amigos, gente, dá uma ligadinha, pede no WhatsApp, os meninos do açougue temperam, preparam a sua carne, aquela linguiçinha artesanal, o hambúrguer artesanal. Vocês só passam aqui e já pegam. Prontinho. Passa como eu faço. Eu mando um alôzinho, já pego minha carne temperadinha aqui. Bom, então venha pra cá, faça ótimas compras aqui no Rafa, super varejão, passe um feriado gostoso e nós merecemos. Trabalhamos tanto, né, temos que comer bem e descansar gostoso também. Até a semana que vem, Dani. Beijo, gente. Até a semana que vem. Fica com Deus. Rafa, super varejão. Grelha de fogo, churrascaria gourmet, aqui no Complexo Galo Branco. Ah, tão bom, né, gente? Vira aqui. Você que conhece, sabe o quanto é bom. Quem não conhece, fica o convite pra vir aqui e almoçar e jantar gostosamente. E tem novidades no ar, né, chefe? Tudo bem? Oi, Wel, tudo bom? Prazer. Boa tarde. Você, em primeira mão, vai saber agora da abertura do nosso quiosque deck Grelha de Fogo, tá? A gente vai abrir pra Happy Hour e a gente vai servir aquelas costelas maravilhosas em porções que a gente serviu no Fast Bar, que foi sucesso o Fast Bar. Vamos servir as invertidas. Vamos servir um peixe diferenciado aqui também, tá? Então, a abertura do deck pra Happy Hour. Aí, chegando. Logo, logo a gente vai contar a data pra você, viu? E você vai ver o quanto vale a pena estar aqui nesse deck. Eu sou apaixonado, né? De vez em quando a gente grava lá a abertura, encerramento do programa e tudo. Tem uma vista linda, é um lugar super agradável. E pra você que é ligado em Happy Hour, venha pra cá daqui uns dias e entre nesse clima de deck, de verão. Que logo, logo, se Deus quiser, a primavera tá pintando por aí. Aí o clima fica mais ameno, do jeitinho que nós gostamos. Agora, aos domingos, chefe, tem sempre novidades aqui no cardápio também, né? É, tem sempre novidade, aos domingos, a gente não tá fazendo mais os festivais, porque a gente imprimiu aquela coisa de você sempre tá mandando alguma coisa diferente, um prato diferente. A gente sempre tem as nossas costelas, que são oito apresentações de costela. No queijo, nós temos a caprese, tem no molho de alho. Inclusive, coisas que vão ser apresentadas no deck em forma de porção. As invertidas que nós ganhamos como melhor petisco no Fast Bar. Agora, deixa eu parabenizar o chefe aqui, né? Pela vitória no Fast Bar, no 14º Fast Bar, que aconteceu recentemente. E ali na categoria petiscos, o chefe ganhou de lavada ali com a invertida. Que delícia que é, né? Se você ainda não provou, vem aqui e faça, hein? É, essa invertida foi, assim, uma tacada legal, vamos dizer, uma tacada de mestre, o tempero é muito bom. Eu comi, adorei, provei e aprovei. Por isso que eu sugiro a você que o faça também aqui na Grelha de Fogo, que fica aberta de terça a domingo no almoço e terça a sábado no jantar. Com o estacionamento aqui em frente, tudo, tudo, tudo de bom. Então, logo, logo a gente conta mais sobre o deck, hein? A gente conta sobre o deck, não esqueçam que o verão tá chegando, Copa do Mundo tá chegando e vai ser aqui no quiosque deck da Grelha de Fogo. É isso aí, Grelha de Fogo. Magazine Luiza, Magalô da Estação, gerentão de Ossésio aqui comigo, pra gente contar do sucesso que está sendo o fechamento de mês, do sucesso que vai ser setembro, porque coisa boa não falta aqui pro cliente Luiza, de jeito nenhum, nunca. Né, Gio Sérgio, tudo bem? Tudo bem, prazer em tê-lo aqui comigo. Chego mais uma vez, pessoal, olha, fechamento de mês, depois início do mês, agora com promoções aí de liquidação de 50%, grandes ofertas em televisores, que a Copa do Mundo tá chegando, tá batendo na porta aí, e a gente tá recebendo muitos modelos, marcas novas, inclusive, pra garantir que todo mundo tenha condição de ter o seu televisor aí, pra ter a melhor imagem possível e aproveitar bem a Copa do Mundo. Falando que, falou em Copa do Mundo, falou em televisor, a gente fala também em facilidade de pagamento, né, 24 pagamentos no cartão Luiza, esse plano é o plano que a gente mais vende hoje, porque tá passando por um momento aí meio complicado, mas então a gente facilita com o valor de parcelas, você compra aí televisores de 50 polegadas, no preço de economizar um cafezinho perdido. Diocese falou do cartão Luiza, eu posso dizer com muita segurança e sem medo de errar, enfim, ele resolve bem a vida da gente, né, Diocese? Exatamente, dentro e fora do país, né, e a gente tem uma novidade que às vezes as pessoas, muita gente que ainda não tem o cartão não sabe, quem tem o cartão Luiza hoje tem, inclusive, alguns convênios, alguns descontos especiais em farmácias aí na cidade, então é importante, além do crédito em si. E a gente lembra que o Smartphones a Brasil continua aqui a todo vapor, você troca o seu celular, dá como parte do pagamento, o seu celular usado, antigo, aquele que não tá dando mais pra usar, enjoei dele, quero um novo, quero um smartphone novo, quero um iPhone, vem aqui e fala com o Diocese, ele vai avaliar o seu celular e vai pagar o preço justo, né? Exatamente, e tá assim, do mês passado pra cá, do mês de abril, maio, a gente começou a ter já uma valorização bem maior nesses aparelhos usados, então o celular usado hoje do nosso cliente tá valendo um descontão, não é só um desconto, é um descontão. Isso aí, fica a dica aí do gerente ao Diocese, hein? Diocese, então, que os clientes todos do Magalu, da estação, venham, façam ótimas compras aqui nessa loja tão gostosa, tão ampla, tão funcional, e setembro é o mês de você pensar aí na sua televisão nova para a Copa do Mundo, hein? Magalu da estação, vem ser feliz? Vem! Chegamos ao final de mais um programa Gente Notável, produção da Camera Play, nos encontramos na próxima edição, se Deus quiser, mas ele quer, com certeza. Legenda Adriana Zanotto